Música Eu trabalhava em uma empresa, no financeiro dessa empresa, e decidi largar tudo e seguir meu sonho, que era sempre ter o próprio negócio. Música A Uvibiju começou na cidade de Campinas, há três anos atrás, eu montei uma loja lá. Minha intenção sempre foi deixar a mulher bonita e gastando pouco. Música Hoje nós estamos em 45 lojas, temos mais algumas para inaugurar, nosso plano de expansão está a todo vapor. Música Desde quando eu comecei com a loja, eu queria vir para a feira. Ano passado, infelizmente, eu perdi o período da inscrição, esse ano eu fiquei de olho, fui acho que uma das primeiras a me inscrever, estou aqui, estou muito feliz, é uma grande realização para mim, estar participando de uma feira como essa do Sebrae. Eu acho que é um marco para a minha marca, é a primeira feira que a gente faz, eu estou completamente feliz. Música Acredite no seu sonho, não desista, mesmo que alguém fale, não vale a pena, ou não compensa, você é doido. Muitas pessoas vão falar isso quando você decide empreender no Brasil, é o que você mais ouve. Não desista, vá atrás, se você acredita, tem amor no seu negócio, não tem como ele dar errado. Música Música